Olá a todos, eu sou o Márcio, aluno de mestrado, e vou apresentar o trabalho que visa detectar moléculas inéditas e bioativas produzidas por cianobactérias brasileiras. Esse é um projeto do Lab Azul, do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da FCF, USP Butantan, sob supervisão e orientação da professora Camila. As cianobactérias são seres antigos, fotossintetizantes e fixadoras de nitrogênio, podendo ser encontradas em cursos de água doce e água salgada. Já foram detectados metabólicos especializados com atividade antibacteriana, antiviral, antifúngica e imunossupressora e inibidora de protease. Mas, apesar de tudo isso, elas ainda são pouco exploradas do ponto de vista químico-farmacêutico. É aí que o nosso projeto entra e se alinha aos Objetivos 3 e 9 das ODSs da ONU. A resistência aos antibióticos, o surgimento de novos patógenos de vários tipos de câncer são alguns dos motivos que justificam a busca continuada por novos fármacos. Já existe no mercado o medicamento à base de cianobactérias, a doelastatina 10, que inspirou o desenvolvimento da Brentoximab vedotina. A quimiprospecção segue o seguinte pipeline. Obtenção de culturas puras, cultivo em escala ampliada, a extração e o fracionamento, ensaios biológicos e a desreplicação. A desreplicação cruza informações de espectro MS-MS da amostra com banco de dados, reduzindo o redescobrimento de moléculas já conhecidas. A artemia salina é um crustáceo de fácil obtenção, curto ciclo de vida, empregado em ensaio rápido, de baixo custo e reprodutível, ideal em fases preliminares. 19 linhagens já foram cultivadas e 6 testadas. Uma foi positiva para a citotoxicidade, a anagnostidinema amphibium. A identificação de metabólicos potencialmente inéditos está em andamento. Seguiremos com esses ensaios e daremos início aos testes de atividade antimicrobiana. Tudo isso graças a essa equipe maravilhosa do Lábio Azul, da qual eu só tenho a agradecer. Agradeço também o programa de pós-graduação, a bolsa da CAPES, ao auxílio regular da FAPESP, e a professora Célia Santana, do Instituto de Botânica, por nos ter cedido as linhagens de cianobactérias. Muito obrigado!